alteração no percurso carreira 29 21 estrada brilhar sem muitas curvas os apertos lugar ganha mudança a música começa mais ou menos assim eu vim de longe terra distante em busca de um novo horizonte deixei meu lar minha família na bagagem sonhos que jamais se abalariam na viagem do imigrante eu vou lutar no canal do sequera vou me inspirar com fé e perseverança eu vou conquistar tudo é possível eu vou acreditar tudo é possível eu vou acreditar então salve salve meus amigos do canal de sequera eu vou convidar cada um de vocês para assistir um vídeo hoje mostrando a alteração está acontecendo na carreira da ruta dos vinhos não tá indo pelo trancoso tá seguindo em frente na estrada eu vou mostrar para vocês os detalhes e alterações e antes de tudo eu queria agradecer a cada um que vem comentando nos últimos vídeos do nosso canal cada um de vocês são muito importante deixar um recado para vocês pois a cada dez pessoas que assiste nosso vídeo apenas 4 se inscreve no canal o resto apenas assiste e deixa passar você é uma dessas pessoas ou se você já se inscreveu dá uma conferida se tá escrito porque o youtube infelizmente tá meio bugado e às vezes começa a retirar as inscrições dos últimos inscritos então sempre confere sempre dá uma conferida ver se tá ativo o sininho tudo pra vocês ficar por dentro se inscreve no canal ajuda a nós de alguma maneira o nosso canal se inscreva-se no canal do sequera o salve 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 meus amigos saímos aí e a vida de mim essa primeira carreira ao amanhecer ao nascer do sol eu convido cada um de vocês aí conosco mais uma vez nessa carreira 29 21 dessa vez saindo de arroz e com essa novidade que foi alteração em percurso então convido cada um de vocês aí essa alteração que tirou aquela adrenalina de atos lembrando seguir em frente a seguir a rotunda vai entrar a direita que vai sentir do tranco ou seja em frente a rotunda até sair em frente aos bombeiros de arroz e bombeiros de arruda dos vinhos mas está aí o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas e ao chegar nessa rotunda pega a direita e segue sempre em frente a próxima rotunda você vai seguir a direita e seguir sempre em frente a carreira 29 21 a rotunda dos vinhos no ar após seguir sempre em frente você vai reparar que vai ter entrada do tranco ou seja então você vai seguir sempre em frente o destino o bairro de alheandra com essa paisagem linda do marcelo sol a gente segue em frente passa pela escola de alheandra e vai em frente para fazer a volta por dentro do bairro de alheandra A lenda é a mesma questão de sempre ter bastante atenção pois é muito desaperto muitas vezes os carros ficam em locais muito apertados portanto ter bastante atenção é andar o máximo lento nos momentos de aperto e no lugar certo acelerar quando é preciso missão a seguir vamos em dança mas busquei primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas Mateus 6 verso 33 motoristas na estrada Portugal a guiar de arruda a vila franca sem parar carreira 29 21 a ruta dos vinhos no ar Salve salve meus amigos termina aqui o nosso vídeo espero ter ajudado vocês tanto na carreira completa quanto na ida só aquele percurso do desvio para tentar fazer que vocês entendam como é que tá diferente agora a carreira do rodo dos vinhos segundo as informações só tá com esse desvio por mais dois dias espero ter ajudado vocês vocês que é motorista você que é passageiro e tem alguma dúvida espero também ter ajudado vocês se vocês também adivinador do canal ou gosta desse tipo de vídeo continua partilhando comentando dando sugestão aí nos comentários que vocês vão ajudar muito mais uma vez eu digo nosso canal não tem nenhum apoio financeiro é tudo tirar do meu bolso todas as edição tudo for necessário para deixar o conteúdo legal para vocês então se quiser ajudar tem os outros QR codes do Pix e Wise se quiser ajudar de outra forma também tem MBWay é só vocês comentar ou sei lá perguntar tá bem um abraço a cada um Deus abençoe lembre que Jesus é o caminho a verdade é a vida ninguém vai ao Pai não ser por ele fica na paz até a próxima